Salve tropa, beleza? Mais um vídeo aqui insanamente insano do canal Demon Blader E hoje eu vou fazer aqui um vídeo aqui muito insano de P.E.K.K.A versus todos, versus essas 4 Bs Aí depois se vocês gostarem do vídeo a gente pode fazer parte 2, 3 com as outras Bs que não participaram nesse vídeo Então bora lá pro vídeo É isso aí Tropa, vai ser a P.E.K.K.A contra todos e vai ser batalha de 2 pontos Quem fizer 2 pontos, ou se a P.E.K.K.A fizer 2 pontos, ela ganha Ou se essas fizer 2 pontos, elas também ganham É isso aí, então bora lá O que você tá pedindo aquela Bs? Bora lá, como a gente falou, de 2 pontos A P.E.K.K.A saiu com o peito acima A P.E.K.K.A é uma Bs bem nova e ela também é boa A P.E.K.K.A é muito boa A P.E.K.K.A é muito forte A P.E.K.K.A é uma Bs bem nova e ela também é desequilibrada A P.E.K.K.A é uma Bs bem nova e ela também é boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mano, nem dá pra ver, mas essa parte aqui da arena, ela tá muito firme. Nós estamos precisando de uma arena nova, um dia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.